Bem forte que é pra Jesus! Quem quer mais da presença do Senhor aqui daquele glória? Bem forte! Oh, aleluia! Palmas da mão lá em cima! Dance na presença do Senhor! Isso! Celebrai! Júbilo ao Senhor! Palmas! Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti Pois o dia, pois o dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava, já não separa mais A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Abre o seu coração, é grande! Vou, 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 vou fazer E fazer Teu nome E te dar o louvor que é devido Estamos nós Só pra Te adorar, Senhor Jesus, receba! Só pra Te adorar E fazer Teu nome E te dar o louvor que é devido Estamos nós Lá em cima Segura! E bonito pra Jesus Jesus, em Tua presença Jesus, em Tua presença Reúnimos-nos aqui Quero ouvir! Pois o dia Pois o dia a Tua morte Trouxe o quê? Você tem acesso hoje Aonde? E o véu que separava Acabou! Já não separa mais A luz outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais Só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Teu nome Grande, grande E Te dar o louvor que é devido Aleluia! Estamos nós Quero ouvir! Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Teu nome Grande, grande E Te dar o louvor que é devido Aleluia! Glória a Deus! Estamos nós Quero ouvir agora só as mulheres Cadê as mulheres que vem? Só pra Te adorar Quero ouvir! E os homens nas palmas Tá bonito! Agora preste atenção na voz dos homens que vencem Olha aí, se liga Só pra Te adorar Com voz de trovão Grande E Te dar Aleluia! Estamos! Todo mundo junto pra terminar com alegria no fundo do coração Joga o tempo em cima E fazer Te adorar E fazer Teu nome grande Grande, grande E Te dar o louvor que é devido E Te dar o louvor que é devido Eu estou! Você está passando com o poder e autoridade sobre a sua vida Quem quer te collectively